Uma previsão de um acumulado de chuva de 60 milímetros para Caratinga neste fim de semana alarmou a população. Para esclarecer sobre a situação, a Defesa Civil, em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira, disse que este volume pode cair lentamente ao longo de 24 horas, que não seria tão prejudicial, mas ressaltou que faz monitoramento durante todo o ano sobre possíveis áreas de alagamento e deslizamento. A Defesa Civil ainda disse que a população deve manter a tensão, especialmente nas encostas, bem como como rajadas fortes de vento. O que vem assustando nos últimos dias é a possibilidade de uma pancada de chuva forte para o final de semana, que é uma média de 60 milímetros. Ele pode acontecer de forma instável. população que mora, que está próximo a áreas de deslizamento, vamos dizer assim, as encostas. Fiquem atentos porque a terra é instável, a natureza é instável e diante de algumas intervenções que o homem faz, ela fica realmente vulnerável. E o que acontece? A previsão é de 70 milímetros, em média, para o final de semana. Hoje já passaram para a gente, como eu venho dizendo, que essa previsão já foi para segunda-feira, já não seria mais para este domingo. Nesse exato momento, a Defesa Civil recebeu uma informação direta da central que a possibilidade dessa chuva um pouco mais forte seria para segunda-feira. Porém, pela condição climática que nós estamos vivendo, as chuvas podem ser com muito vento. Então, isso que é uma atenção especial que a população precisa ter. Segundo a Defesa Civil, até o momento não existe previsão de alagamento para Caratinga, mas que em caso de situação de risco, a população pode acionar o órgão através do número 199. Cristiane ainda explicou sobre o Plano Municipal de Redução de Riscos, que entre as intervenções realizadas na cidade, está a instalação de placas na área central, indicativas de rotas de fuga em caso de inundação. É um cumprimento das regras que estão estabelecidas no Plano de Redução de Riscos para uma segurança para a população. E ali é uma orientação, porque se você está em um período crítico de chuva, com um possível alerta de inundação, é uma área que você não deve deixar um veículo estacionado, que você deve evacuar, você não deve buscar ela.